Na nada não tô legalizing nas aro vinte Liguei o Flabinho, CH, moleque sem limite E os Megane vai tomando conta da cidade Saber o Kloz e os Voyage tão sem piedade Carreta baixa é só desculpa pra encontrar amigos Se a namorada é xaropar, eu chuto e dou, beijo Acho que baixei demais Cadê o zelo desse carro? Porra, nos quebra a mula, nós não sai E aí galera do canal, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal Flabinho CH Bubes O penúltimo do ano galera, é Mas estou aqui super empolgado pra 2017 Quero dizer aí pra galera, pra todo mundo Que tem vários projetos, tem várias coisas top Primeira coisa que eu quero falar aqui hoje no canal galera É que estamos em parceria aí com uma loja excepcional Que faz galera, os bancos de couro aqui da galera de Brasília E está com a super promoção Taca o Fly aí, ó Vira o Fly, galera Olha isso aí, bancos de couro a partir de 690 reais Mais 600, só na Revitá galera, só na Revitá 690 reais galera A partir aí de 690 reais Uma entrada e mais 3 no cartão, véi Galera, o número está aí na descrição do vídeo, do WhatsApp Faça sua cotação aí, beleza? Galera, outro recado meu mano, Hotstar Essa música vocês escutaram aí no início do vídeo, véi Ó Olha Ó Ó Falou a louca é a criança Nos olhos desse maloqueiro Armadilha que pega a zona Ó Esse carrinho é de brinquedo Assim falou aquela criança Então galera, meu mano, um grande abraço aí pro meu mano Hotstar É uma das feras do hip hop aí, eu curto uma galera também Meu parceiro Hungria, Tribo da Periferia, Som de Play Eu escuto toda essa galera de Brasília aqui Mas, velho, essa música do Hotstar aí, galera Canta a nossa realidade, velho A gente gosta dos nossos carrinhos de brinquedo Eu mesmo tô aqui dando um rolê no meu carro Porque quando a gente era pequeno, velho A gente não tinha condição de ter, né galera Um carrinho, às vezes, nossos pais não tinham condição de dar um carrinho pra gente E hoje a gente tem os nossos carros Beleza, galera, já dei os recados Agora, galera, eu vou dar, eu vou falar do meu carro na íntrica Muita gente falou Flavinho, velho, fala do teu carro, mano O que você fez no teu carro Assim, explica por tudo Explica como é que foi a adaptação do volante Explica como é que tá a parte interna e externa do carro Sua suspensão, como é que é e tal Velho, e nesse penúltimo vídeo do ano Eu quero tá falando do meu carro, galera E não se esquecendo, o vídeo do meu carro vai sair no canal Elite Baixos Essa logo que tá aí agora na descrição do vídeo também tem o link pra vocês assistirem Vai sair amanhã, galera, no canal da Elite Baixos O canal do Flavinho CH, o carro do Flavinho CH O meu Celtinho aí, galera Então é isso Galera, vamos falar especificamente de dentro do meu carro O que é que eu fiz aqui nessa parte aqui Galera O volante Muita gente tem dúvida aí do volante O volante, galera Dentro do volante aqui, ó Tem um controle de longa distância, galera Aqui dentro tem um controle de longa distância Entendeu? O que é que esse controle faz? É a mesma coisa de você tá controlando aqui Só que você controla pelos botões Quem fez isso pra mim foi o Ronan Ronan Carlos Ronan Um brother meu aqui em Brasília Quem quiser fazer o volante com ele Vai tá o contato também na descrição do vídeo Funciona tudo, galera É... Eu vou colocar uma música aqui pra tocar Essa é a música oficial do canal Quem quiser baixar aí também Tá o link na descrição do vídeo, viu? Ó, como vocês podem ver Funciona Volume E funciona também Passa a pasta É... Passa a pasta Mudança de... De pasta Ligar e desligar o som Cara, os comandos do som tudinho aqui Tem como eu comandar Entendeu? Eu pintei aí, ó Esse detalhe aqui, ó Lá no Léo Lanternagem, pinturas e personalizações Foi feita lá no Léo O telefone dele também tá na descrição do vídeo O cara faz lanternagem, pintura E tudo E ele fez esse detalhe pra mim assim, ó Da saída de A também Entendeu? A parte de som aqui também Não sei se vocês estão dando pra ver E eu coloquei um suporte aqui também Pro controle da suspensão A.A., galera É... 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 O controle da suspensão A.A. Top demais Galera Teve um pessoal aí Que... Eu soltei um vídeo aí Agora há pouco atrás Que eu instalei Um aparelho chamado NT Powerbox Muita gente ficou em dúvida Mas como é que eu ligo Um aparelho No negativo, no positivo E o carro me dá esse resultado Surpreendente Galera, não dá o resultado de um carro turbo De um carro chipado, não é isso A galera estava confundindo O carro, você não precisa acelerar tanto Porque ele aumenta um pouco a potência De 2 a 3 cavalos Entendeu? E outros mais benefícios E eu consegui contato Com um dos fornecedores Aqui Fornecedores não Eu consegui contato com um dos Como é que se fala? Representantes do NT Powerbox Que trabalha para a NT Para a Neotecnologia De São Paulo E E ele falou Que vai vir no estúdio do canal Para poder estar falando Sobre o NT Powerbox Para vocês e tirando todas as dúvidas Que deixaram no comentário Quem não assistiu esse vídeo O link está aí Na descrição Deste vídeo Que você está assistindo agora Se isso te interessa Vai lá Corre Que está muito top O vídeo Eu demonstro Que eu continuo de quinta Com o carro E o carro vai embora Então assista E Muita gente criticou Não acredito Não sei o que Dos engenheiros E tal Galera Eu Eu Particularmente Estou gostando muito Do aparelho Compra quem quer Né velho Quem acredita Então é isso Cheguei numa reta aqui Quem conhece É o Exão Exão de Brasília Exão Norte Eu vou regular A suspensão aqui Deixar o carro Bem baixinho Eu quero que vocês Ouçam o barulho Do Do filtro esportivo Muita gente fala assim É um dos acessórios Que eu coloquei Então assim Muita gente fala assim Pô Flavinho Mas coloquei o filtro esportivo E meu carro Está Está gastando mais Galera Filtro esportivo nenhum Faz seu carro gastar mais O que que acontece Quando você quer escutar O barulho dele Você acelera Uuuu Epa Entendeu Eu estou dirigindo de boa Vocês não estão escutando O barulho dele Galera Estou de quinta A rotação do carro normal Entendeu RPM Eu vou passar o pardal ali Vocês vão escutar O barulho Vocês vão escutar O barulho Depois que eu mostrar O barulho aqui Do Dele Eu vou mostrar Meu carro por fora Vou parar no lugar ali E vou falar Detalhe por detalhe Que eu fiz no carro Do som A suspensão Como é que funciona As válvulas Vou mostrar as válvulas Ali em cima E Tudo mais Para vocês O pardal está bem ali Galera Vou passar ele Que dá para dar uma aceleradinha Só para mostrar Galera Então Quero deixar ciente Todo mundo aqui Galera Prudência no trânsito Né Isso aqui é só para mostrar O barulho Do Do Filtro esportivo Beleza Então vamos lá Vou dar alguma reduzida aqui Para mostrar logo De novo Baixar um pouquinho A frente Aí Galera E o mais legal De tudo O mais legal De tudo É O som E a instabilidade Que a suspensão A A tem Você joga o carro Bem baixinho Com as rodas As quatro rodas Para dentro O carro Ele voa Galera Ele voa É Muito top Esse carrinho Esse carrinho É de brinquedo Assim falou Aquela criança Nos olhos Desse maloqueiro Armadinho Então galera Parei o carro aqui Um gramadinho Até bonitinho Olha lá Olha lá A criança A criança Galera Vamos falar primeiro aí Do tipo de suspensão Que eu uso Pô Flavinho Sua suspensão É Castor É Macaulay É o que Tua suspensão Flavinho Galera Não Nenhuma dessas Eu montei minha suspensão De fabricação própria Na LZO Suspensões É uma loja aqui em Brasília Que ela adapta Faz adaptação Do seu carro Você escolhe O tipo de mangueira Você escolhe O tipo de válvula Que você quer Você escolhe O tipo de compressor Que você quer usar E eu vou mostrar Tudo no detalhe Para vocês aqui Vou pelo menos tentar Galera Entrar debaixo do carro Mostrar algumas coisas Entendeu Então tá aqui galera Minha suspensão aí Para quem não sabe É de meia polegada Feita Na LZO Suspensões Tá vendo aí galera Vou diminuir o ISO Um pouquinho Para vocês verem É Como é que funciona A suspensão aí galera Tem um controle De longa distância Tá vendo Onde você pode controlar Fora do carro E também tem um controle Lá dentro Que eu vou mostrar Para vocês lá também A pilha tá meia fraca Galera Mas dá para ver aí Mais ou menos Então você pode subir Ou descer o carro Com controle Lizinho aí galera É simples assim Você sobe E desce E show de bola Tem que trocar a bateria dele Então é isso galera Tá aí A suspensão Os amortecedores galera Os amortecedores Para quem tem dúvida São Menos Menos 10 É exatamente isso Ah Flavio de Mar O que é o amortecedor Menos 10 Galera Amortecedor Menos 10 É você tirar 10 centímetros Do amortecedor Original Entendeu Ele é 10 centímetros Menor do que O amortecedor Original Que vem de fábrica Ou seja Você anda muito mais confortável E com mais ar na bolsa Outro detalhe Meu carro tem ponta de eixo Na traseira Por isso que engole e roda Assim desse jeito aí galera Entendeu É a ponta de eixo Não só mais baixa o carro Mas o outro detalhe É que ele fica Como é que se diz Mais Mais confortável Eu vou entrar ali de baixo Para mostrar para vocês Tentar mostrar para vocês A ponta de eixo aqui Estão vendo aí galera Essa aí galera É a ponta de eixo Ela é feita em cima Aqui Ela é colocada em cima Aqui Por que que só pega a roda A partir de 15 polegadas Está vendo que o eixo Ele está próximo A roda aqui Dois a três dedos Aqui Se botar uma 15 Vem para cá Assim mais ou menos A roda sobe Fica um dedo Se botar 14 Não cabe Isso aqui vai ficar pegando Na roda 14 Ou na roda 13 Por isso que a galera Quando faz ponta de eixo Entendeu Aproveitando galera Não sei se está dando Para ver aí As bolsas As bolsas que eu uso São bolsas conadas Existem outros tipos de bolsas No mercado Como as bolsas folem Que lá na LZO Suspensões Eles também trabalham Com esse tipo De bolsa E a mangueira passa ali Está vendo Até não chegar na outra bolsa Lá galera Galera Eu vou mostrar aqui Já que eu estou falando Da suspensão do meu carro Eu vou mostrar A parte de válvula Que joga os comandos Vou botar aqui Então aqui galera São as válvulas do meu carro Está vendo Essa é a válvula de escape E é essa válvula que enche Eu adaptei um joelhinho Aqui para baixo Quando eu jogo o óleo Porque eu uso O compressor mecânico Galera É aquele de ar-condicionado O meu é de Santana Então ele tem que colocar Uma vez por semana Tem que colocar o óleo No compressor Para que jogue o óleo Todo Lubrifique Tanto o compressor Como a suspensão As válvulas e tal E esse óleo Ele corre entre as mangueiras Isso não estraga Galera A suspensão Muita gente fala Estraga Entope válvula Galera Essas são as primeiras válvulas Que eu uso até hoje Tem 3 anos e meio Nunca troquei válvulas Do meu carro São as mesmas Tá vendo aí Mangueira As mangueiras são de Aerokeep Da suspensão AA Não são aquelas Mangueiras convencionais Entendeu Essa mangueira aqui Tem aço De alumínio Por dentro dela Entendeu Aonde protege Então essa mangueira Passa por dentro Do meu carro Todinha Esse é o tal Filtro Esportivo Que vocês Ouvem o barulho lá Tá vendo E esse é o NT Powerbox Que eu instalei no meu carro Que tem um vídeo aí na descrição Que eu disse aí no vídeo Beleza galera Então Essa é a parte Do carro Motor galera Eu não mexi Motor Original aí Flex VHCR A cor da roda Muita gente pergunta Flavinho que cor de roda é essa aí Mano E do seu retrovisor Galera A cor das minhas rodas aí Galera É chamado de Amarelo Amarelo borba Galera O nome dessa cor aí Amarelo borba Amarelo borba Beleza Essa é a cor Aqui dentro galera Do carro É onde você controla a suspensão Tá vendo aqui São quatro botões Um, dois, três, quatro Ó Pra subir Traseira Descer Tá vendo galera É isso aí Personalização de farol Pintei A seta de laranjado Tá vendo A setinha de laranjado Não sei se tá dando pra vocês verem Setinha de laranjado Personalização do farol Põe máscara negra Ó Milha Tá aí a milha Galera A milha é pintada Galera De verniz vitral Quem fez essas personalizações Foi o Leo Lanternar de pintura Um cara que Trabalha muito bem aí Galera Na questão De personalização Automotiva Galera Meu para-choque Ele não vem original assim Galera Ó Que é essa parte preta Aqui ó Não vem Isso aqui é personalizado Tá vendo Mandei pintar Os para-choques também E o retrovisor Como vocês estão vendo Aproveitem que eu tô fora do carro Galera O carro vem Uma película aí em cima Essa película tem Três anos e meio Galera Três anos e meio Sabe que película essa aí Aquela chamada Black Piano Exatamente O Black Piano aí Pra vocês Galera Aqui atrás Legalizado É Vocês sabem Meu carro é legalizado não Né Segurança do brinquedo Aí ó Aqui atrás Tem meu nome galera Flávio Né E personalizei Tudo em amarelo Placa também Ó A luz de placa O para-choque Traseiro também Foi pintado Galera ó Pintado de preto Também a parte de baixo Aí Top né galera Tem uma frase aqui Unidos por uma só paixão Me amarro Me amarro também Nessa frase aí galera Show de bola Adesivo do canal É lógico né Como que o canal Do Flavio O cara Dono do canal Não tem adesivo É verdade né galera Galera Vamos falar A parte do som Aqui galera Deixa eu pegar aqui A chave Botar o controle O suporte Do controle Se liga aí Tá vendo aí Eu vou falar do som Aqui galera Vou botar um somzinho Para rolar Né mano É burro Se você não colocar o cabo Não vai tocar não Jumento Então é isso galera Uso o som Mix Trax Da Pai Nos forros de porta O que que eu uso aí É o melhor som automotivo Que montou meu som Galera Então aqui tem os forros de porta Tá vendo aí No carpete Vai mudar Galera Tá vindo coisa nova aí No madeiramento A estética de dentro do carro Vai mudar aí Tá vindo projeto novo Dentro do carro Quem puder comentar aí O que que pode ser Primeiro Forro de porta Galera Aí ó Diminui um pouco isso Para você ver os detalhes Tá vendo aí galera Show de bola né Vamos lá Para a parte que nos interessa Também É a parte De mala Galera Muitos Muitos Perguntam aí Flavinho Que que você tem No teu som mano Galera Aqui da lateral Do carro A gente Revestiu ele em prata Isso aí É o cilindro Galera É onde armazena O A Da suspensão Aqui dentro galera Tem um compressor elétrico Tão vendo aí Suspensão A Mas galera Não funciona Isso aqui é só caosinho Só para ficar de enfeite Isso aqui galera Eu uso dois Kit Duas vias Dois lá na frente Como é que vocês viram E dois aqui atrás Dois kits Duas vias Então Um de cada pá Um pá aqui na frente Um pá lá atrás Módulo galera Pretendo colocar um mais forte Tô usando um 800 Tarampis Tô usando aí Um Crossover galera Da Tarampis também Tá mandando certinho Tem a logo do canal aí também É todo em carpete Tá vendo E tem o De 12 também aqui Lá atrás galera É basicamente isso aí O meu som galera Não tem segredo não A estética Bem bonita Tem um LED à noite Olha aí a imagem Dele ligado à noite aí O som vou aumentar É um som que contagia Não importa a suspensão Fixa o ao Importante aparecer No canal do CH Um canal bem legal Um canal diferente Muito vídeo bacana Tá massa Vem com a gente Fui na Super OK Os rodão eu coloquei Aí aproveitei E o óleo eu troquei Meu carro tá no chão Passei na LZO Fiz a revisão Dei um grau na suspensão Passei na Fino Trato Meu carro tá brilhando Fui na melhor som E o grave tá trovando Engraço a primeira E continuo no rolê Carro legalizado Pra não me aborrecer Galera aqui no painel também Eu personalizei aí o CH Tem que ter né mano Tem que ter o CHzinho Galera então é isso O Celtinho é isso aí Tá o vídeo Vai vir mais um vídeo aí Amanhã A gente se despedindo aí De 2016 Beleza Galera se inscreva no canal Continue comigo aí 2017 Quem tá chegando agora Se inscreva E clica no gostei Que isso vai dar Uma grande força pra gente Valeu galera Fiquem com Deus Feliz ano novo Você sempre vai ver Vem do seu Manaus Mano descontraído Show Show Tá Se inscreva no canal A Esclavinho CH Bagulho num golpe Vete e chora Que eu tô de navona A mais top do bairro Claro tá no meu carona Gastei 10 mil Só diário Pra ficar esparro Cortei as molas E fiz um filme De pornô com asfalto Com boio louco No pistão Rumo ao JK E no retrô Eu observo Os cana que é guinchar Na nada Não tô legalizing Nas arovich Liguei o Flabinho CH Moleque Se limite E os Megane Vai tomando conta Da cidade Saveram o Kloz E os Voyage Tão sem piedade Carreta baixa É só desculpa Pra encontrar amigos Se a namorada Xaropar Eu chuto E dou perdido Vai lá no Youtube Se inscreva no canal Você sempre vai ver Vem do seu Manaus Mano descontraído Show Show Se inscreva no canal Flabinho CH Vai lá no Youtube Se inscreva no canal Você sempre vai ver Vem do seu Manaus Mano descontraído Show Show Se inscreva no canal Flabinho CH Yeah, 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 yeah E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma